Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente vai falar de um personagem que eu não jurava que não ia pra frente essa história não, mas aparentemente Luiz Felipe Escolar e Atlético, eles evoluem cada vez mais o Namuro, né? É um nome muito pesado na história do futebol brasileiro, só parar pra pensar que é o último técnico campeão de uma Copa do Mundo com o Brasil, né? É um Brasil que valoriza muito essas conquistas de Copa do Mundo e o Filipão é um cara muito grande nesse quesito e pode estar ajudando aí o Atlético assumindo o cargo deixado por Paulo Auturi logo no comecinho da temporada. Então deixa like, se inscreve no canal, muito importante essa parceria de vocês, cada likezinho, cada comentário que vocês deixam ajuda muito o nosso engajamento. Então agradecer também em relação a United Gen, a melhor academia de Curitiba. Pesquisa aí no Google, mano. Pesquisa os projetos sociais dos caras, pesquisa como eles fazem uma academia ser bem mais do que uma academia, né? A Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná e principalmente a KTO que vem ajudando muito a gente nessa produção de conteúdo, vem ajudando muito a gente, possibilitando que a gente produza conteúdo com tranquilidade e a gente tem o código lá, né? Três pontos, três numeral pontos. Rapaziada, é o seguinte, Felipão, vamos lá. Eu acho que essa conversa pode ir por vários caminhos. Eu acho importante a gente começar discutindo o tamanho do cargo e a efetividade que o Auturi conseguiu trazer para esse cargo. É um cargo, assim, que eu acho importante a gente ressaltar que foi muito relevante na última temporada. Em 2021, que o Atlético consegue o melhor desempenho de Copas da sua história, eu não sei se as situações e os problemas que aconteceram ao longo da temporada seriam contornados sem o Auturi. A situação da saída do Antônio, alguns probleminhas internos envolvendo alguns personagens, alguns vazaram, como foi o caso do Jadson e tal, mas tiveram outras situações envolvendo jogadores que vocês nem imaginam que se não fosse o Auturi ali com muito jogo de cintura, velho, eu não sei se aconteceria, tá ligado? Não sei mesmo. Então, essa questão do gestor dentro de um departamento de futebol, eu acho muito importante. Eu não acho que vai ser um Ferga, um Ferguson, e nem acho que o Auturi foi um Ferguson, sabe? Como o Petralha gostaria de falar, porque o Ferguson tinha claramente um trabalho ali no campo. O Ferguson era um treinador da equipe e também um manager ali, sabe? Mas o Auturi, ele foi um cara que deu muita liberdade para os profissionais trabalharem. Muita gente fala diferente, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu falei com as pessoas envolvidas que o Auturi nunca quis se meter. Inclusive, o próprio Petralha disse que um dos problemas do Auturi ser esse manager é que ele não queria se meter porque ele não gostava quando se metia no trabalho dele de técnico. Então, era um cara que ficava ali, meio que era um cara ali para supervisionar, um cara que chamava os jogadores para conversar, trocar uma ideia. Era uma peça muito estratégica, assim, sabe? É uma peça tão estratégica que a gente não vê no futebol brasileiro. E, de repente, o Atlético parte de dois nomes, né? Porque o Ricardo Gomes chega para auxiliar todo esse processo do Auturi, todo esse trabalho que o Auturi vinha fazendo. E, de repente, você não tem nenhum, então fica uma indefinição ali. Acaba caindo uma situação grande ali no colo do Yamada, que chega para a base, chega para a Furacão Academy, e falta uma liderança nesse departamento de futebol. O Matos, sempre muito dedicado ao mercado, a negociações, ao futuro do Atlético também, né? Um cargo muito importante do Matos, mas que exige constantemente viagens, exige constantemente que ele não esteja no clube, sabe? Então é importante você ter alguém ali no dia a dia, como o Auturi estava, alguém para acompanhar os treinos, alguém para até eu trocar uma ideia com o treinador. Pô, cara, achei isso aqui. Você não acha que pode melhorar isso aqui? Você não acha que isso aqui pode ser um fator que vai desenvolver o jogador tal? Eu acho que o diálogo dentro do clube é sempre muito importante. Eu penso o seguinte, cara, é importante uma cabeça pensante no futebol, né? Óbvio que você ter o Carilli ali junto aos auxiliares é muito importante, porque ele é o líder desse diretivo técnico. Mas se você tem alguém com mais experiência, alguém com uma bagagem muito grande em cima do próprio Carilli, pode desenvolver o próprio Carilli, pode desenvolver o Lazzarone, pode desenvolver o Mauricinho, sabe? Aí muita gente pode pensar o seguinte, ah, mas não é muito cacique para pouco índio? Cara, pensa o seguinte, quantas pessoas tem no departamento de futebol do Atlético? Analista de mercado, analista técnico, auxiliar, jogador, jogador de aspirantes, jogador de base, treinador de base, fisiologista, médico, preparador físico, olha quanto profissional, mano. E a gente está falando de quem é o comandante disso tudo? Hoje a gente não sabe, tá ligado? Hoje a gente não sabe. Então precisa desse cara ali para liderar um setor técnico. Acho que o Autori fez um papel muito importante. Autori já vinha preparado o terreno de maneira muito significativa ali para os anos de 18 e 19, volta em 2020, tira a gente do rebaixamento e faz um 2021 histórico para o clube ali, sendo campeão da Copa Sul-Americana, sendo vice-campeão da Copa do Brasil. Então, para mim, é um ídolo ali, não está ali atrás à toa, né? Aí você vai me perguntar o seguinte, pô, Tiago, mas o Filipão, mano, mas o Filipão que tomou 7x1, blá, 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 blá. Porra, então, irmão, o Filipão, o Filipão. E eu vou explicar para vocês por que eu considero o Filipão um bom nome. Eu lembro muito do trabalho do Palmeiras em 2018. Eu trabalhei bastante naquele campeonato pelo esporte interativo e tal. E eu lembro que o Filipão, ele teve um mérito muito grande. Ele conseguiu manter 22 jogadores motivados no seguinte esquema. Você tinha um time para o Campeonato Brasileiro e você tinha um time para as Copas. Campeão Brasileiro, semifinal de Libertadores. Então, é um cara que, para essa gestão interna, ele foi muito importante. E ele saiu de um grupo que era pesado... Opa! Ele saiu de um grupo que era pesado naquela época do Palmeiras, tá ligado? Era um grupo que tinha o Felipe Melo. Era um grupo que tinha o Moisés. Era um grupo que tinha vários jogadores ali pesados, mano. Pesados de verdade. Sabe? Acho que o Marcos Rocha já estava. E conseguiu deixar esse grupo, cara, pegando fogo, assim. Querendo jogar. Vencendo, quebrando recordes. Conseguindo... Mobilizar todos os jogadores do elenco. Algo que eu acho que esse elenco precisa. O elenco do Atlético tem possibilidade de ter dois times. Um time para as Copas e um time para o Campeonato Brasileiro, sabe? E manter o nível. Ter boas campanhas nas duas frentes. Eu vejo... Eu vejo o Filipão assim, cara. Como um cara que, óbvio, tem trabalhos ruins recentemente no futebol brasileiro. Acho que isso é inegável. É um cara que... Não vou te falar que foi um dos responsáveis pela queda do Grêmio. Porque você teve outros treinadores ali. E o Filipão conseguiu ter um dos melhores aproveitamentos. Mas foi um cara que fez parte desse processo de rebaixamento do Grêmio, né? Foi um cara que caiu com o Palmeiras. Mas foi um cara também que teve um bom trabalho no Grêmio nesse período. Foi um cara que foi campeão com o Palmeiras. Então até a visão de futebol do Filipão... É... É algo assim a ser levado em consideração. Eu estava conversando com algumas pessoas dos bastidores também. E elas me falaram o seguinte. Cara, às vezes o Petralha precisa ter uma voz tão alta quanto a dele. E eu falo alta de bagagem, de história, de vivência no futebol. Para priorizar algumas vezes o futebol, sabe? E eu acho que o Matos, ele conseguiu trazer essa atenção do Petralha para o mercado. A gente já vê um Atlético investindo mais. A gente já vê um Atlético mais ligado no mercado. Mas propenso a estar sempre ali aproveitando as oportunidades. Por exemplo, como foi o caso do Vitor Roque. E eu acho que o Filipão, ele pode também trazer essa atenção para o futebol do clube. Não que o Carilha não consiga. Ou que os outros profissionais que estejam no clube não consigam. Mas, cara, quando você traz um Filipão diferente, sabe? É diferente o trato com a diretoria. É diferente o diálogo desse departamento de futebol com os outros setores. É diferente o diálogo dentro do próprio departamento de futebol. Cara, vai ter jogador ali que não estava... Pô, o Vitor Roque estava nascido. Acho que o Vitor Roque é de 2004. O Vitor Roque não estava nem nascido quando o Filipão foi campeão do mundo. Imagina como esses jogadores vão respeitar o Filipão. Imagina como esses jogadores vão pegar e vão usar o exemplo do Filipão assim como... Cara, olha quem está no vestiário. Olha quem está motivando a gente. Olha quem está orientando a gente. Olha quem está no nosso dia a dia. Eu acho que mais vale a pena você trazer esses personagens pesados para os bastidores do que para o próprio campo, mano. Sabe? Do que para os próprios jogadores, assim. Porque, cara, até pensando em jogadores que não são brasileiros, mano. Imagina o Canóbio olhando para o Filipão e o Filipão passando uma instrução para o Canóbio. Ou o Filipão conversando ali com o Carilho. Cara, é um cara muito pesado. É um cara muito grande. É um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. É um dos maiores treinadores da história do Grêmio. É um dos maiores treinadores da história do Cruzeiro. E é um dos maiores treinadores da história da seleção portuguesa. Onde o Filipão passou. Ele levou muita competitividade. Repito. Óbvio que tiveram baixas. Nenhuma carreira. É só alta. Tá ligado? Óbvio que existiram baixas. Mas acredito que a gente pode estar trazendo para uma função muito estratégica. Problemas vão acontecer ao longo da temporada. Situações difíceis vão acontecer ao longo da temporada. Mas a gente precisa ter um cara que saiba administrar. Um cara que saiba ter esse tipo de conversa. E eu acho que pelo que eu vi no Palmeiras. Pelo que eu vi no Grêmio. Pelo que eu vi ao longo da carreira do Filipão. Como ele é querido pelos jogadores que ele já trabalhou. Como ele é querido pelos departamentos de futebol que ele já trabalhou. Eu vejo um Filipão assim muito capaz de estar ajudando o Atlético nesse momento. Beleza rapaziada? Estamos juntos e nós. Obrigado pela moral de sempre. E tomara que o escolarismo chegue no Atlético. Forte abraço!